E aí pessoal, tão a fim de melhorar a qualidade dos retratos que vocês geram aí no Stable Fusion, principalmente de rostos, de uma maneira fácil, rápida e que não dê muito trabalho? Pois é, hoje eu vou falar de After Detailer, uma extensão que vocês precisam ter aí no Automatic 1111 de vocês. Hoje eu vou mostrar como instalar e usar essa extensão de um jeito bem fácil. Vamos para o vídeo? E já estamos aqui no Automatic 1111, mas antes de eu falar de After Detailer, deixa eu falar um pouco sobre o problema que ele resolve. Então já coloquei um prompt aqui, um retrato colorido de uma mulher japonesa de 32 anos. Vou mandar gerar aqui essa imagem para a gente ver como ela fica. E tá aqui a imagem, olha só, uma imagem que ficou bem bonita, com muitos detalhes. Esse modelo que eu tô usando é o Cyber Realistic versão 3.3. Mas agora, deixa eu tentar fazer a modelo ficar um pouco mais longe da câmera. Eu vou acrescentar um token chamado Full Body, de corpo inteiro, para fazer o Stable Defusion entender que eu quero a modelo mais longe, ou seja, mostrando o corpo inteiro. Eu também vou fazer mais uma alteração aqui, porque como eu tô usando o Cyber Realistic, existe um Textual Inversion, o Cyber Realistic Negative, que melhora também um pouco a qualidade da imagem. Vou colocar esse Textual Inversion aqui no prompt negativo. Agora eu vou mandar gerar a imagem de novo. E a imagem foi gerada. E olha só o que aconteceu. Como a modelo foi mais pra longe, o rosto dela ficou longe também. E aí perdeu muitos detalhes. Na verdade, perdeu tantos detalhes que ficou bem esquisito. Olha só isso, nem parece o rosto de uma pessoa. Para deixar as coisas um pouquinho mais complicadas ainda, eu vou adicionar aqui um Control Net de Open Pose. Eu vou habilitar aqui o Control Net, habilitar o Pixel Perfect, escolher Open Pose e aqui no pré-processador, eu já falei no vídeo passado, vou escolher o DW Open Pose, que é um Open Pose melhorado, com uma implementação diferente. E depois disso tudo, eu vou colocar a imagem aqui que eu quero que seja seguida. Olha só, uma modelo sentada aqui no chão, com as pernas mais ou menos cruzadas. Vou mandar gerar a imagem de novo. E olha só, tá aqui a imagem gerada. A modelo veio um pouco mais pra perto agora, devido a imagem de referência que eu coloquei no Control Net, mas o rosto ainda tá um pouco distante. E por causa disso, a qualidade ainda não tá muito boa. Não tá tão ruim quanto na imagem anterior, mas ainda assim, tá com pouca qualidade. Como que a gente resolvia isso no passado? Pois é, a gente resolvia isso com o Impainting. Eu clico aqui nessa paletinha, e o Automatic 1111 manda a imagem lá pro Impainting. Aí eu tinha que selecionar manualmente o rosto da modelo, mais ou menos assim como eu tô fazendo, marcar aqui, ó, Only Masked, pra ele regerar apenas o rosto, diminuir um pouco aqui a resolução da área gerada, 512 por 512, e aí eu modificaria um pouco o Prompt, porque algumas tags não fazem mais sentido se a gente tá gerando só o rosto. Por exemplo, esse Full Body não faz sentido. Esse Graduation Cap também não faz sentido, porque é uma roupa da modelo. E aí eu tiraria várias coisas aqui. Provavelmente eu tiraria toda essa parte, e deixaria só os tokens que dizem respeito ao rosto. E agora sim, eu tenho uma fotografia da modelo com um rosto em qualidade melhor, porque o rosto foi feito com Impainting. Foi feito uma segunda geração do rosto, e aplicada na primeira geração, que tem o corpo inteiro da modelo. Mas vocês viram como esse negócio dá trabalho? Se a gente tivesse que fazer isso pra cada foto que a gente gerasse, a gente ia perder um tempão, né? E se tivesse um jeito de automatizar esse processo? Pois esse jeito existe. Se a gente for aqui na aba de extensões, a gente pode ir aqui nas extensões disponíveis, e clicar aqui no botão Load From. Vai aparecer aqui um monte de extensões que a gente pode instalar. E se a gente filtrar por After, a gente vai ver que a primeira delas é o After Detailer. Então, vamos instalar essa extensão clicando no botão Install. A instalação é relativamente rápida. Já acabou. Agora, se a gente for aqui em Instalados, a gente vai ver aqui, ó, o A Detailer, After Detailer, já aqui. A gente pode clicar aqui em Check for Updates, e em seguida clicar aqui em Apply and Restart UI. Agora, eu posso abrir essa aba aqui e clicar aqui em Enable A Detailer. Ou seja, ele vai ativar o A Detailer. Se eu não colocar nada aqui no prompt positivo, ele vai tentar gerar o rosto com o mesmo prompt que eu coloquei aqui em cima. Mas a gente já viu que esse prompt tem vários tokens que não se aplicam ao rosto. Então, eu vou editar um prompt aqui específico para o rosto, do mesmo jeito que eu fiz quando eu fiz a técnica de InPainting. Então, eu vou colar aqui o prompt completo e retirar tudo o que não tem a ver com o rosto. Pronto, já fiz uma sanitização aqui do meu prompt. E olha só aqui em cima que interessante. O modelo que eu vou usar para o A Detailer é um modelo que detecta rostos. Já vem como padrão marcado esse Face Your Love 8N. Já vou deixar esse modelo selecionado porque é justamente o rosto o que eu quero corrigir. Agora, eu vou mandar gerar a imagem novamente. E olha só que legal, ele me trouxe a foto da modelo na posição que eu coloquei no CTRL NET, mas com o rosto já melhorado. Ou seja, foi feito um InPainting automaticamente no rosto, sem eu ter que ter todo aquele trabalho de mover a imagem para o InPainting, marcar manualmente a área do rosto e aí mandar fazer o InPainting. Foi tudo feito automaticamente. Para essa imagem aqui, talvez não faça tanta diferença, mas vamos desligar o CTRL NET para ele gerar aquela foto que é bem de longe. Para a primeira, eu vou desligar o Eddie Taylor e vamos gerar de novo, só para vocês lembrarem como estava ruim o rosto da modelo. Olha só como está ruim o rosto da modelo. Um dos olhos está fechado, parece até uma máscara de filme de terror. Agora, vamos ligar o Eddie Taylor. E aí, eu vou mandar gerar de novo essa mesma imagem. Olha isso, pessoal. Um rosto perfeito, mesmo numa imagem onde a modelo está muito longe. Ele colocou os olhos bem abertos, colocou o rosto bem certinho. Essa imagem está em resolução baixa, está em 512x768. Então, a resolução não é das melhores, mas mesmo assim, o rosto está perfeito. Esse é o poder do Eddie Taylor. É um InPainting feito automaticamente para você. Isso poupa muito tempo. Por isso mesmo, o Eddie Taylor, junto com o CTRL NET, é uma extensão que você precisa ter aí no seu Automatic 1111. É uma extensão sobre a qual eu queria fazer um vídeo faz muito tempo, mas que eu não tinha tido chance ainda de gravar esse vídeo. Hoje está aqui, vídeozinho entregue com uma ótima dica para vocês. E por hoje é só, pessoal. Vídeozinho rápido, mas com uma dica de ouro que vai poupar de vocês muitas e muitas horas, principalmente quando vocês estiverem fazendo geração de retratos no Stable de Fusion. E não esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos com dicas e tutoriais de Stable de Fusion e outras inteligências artificiais. Falando nisso, dêem uma olhada nesses dois vídeos que eu vou deixar aqui. Tem versão nova aí do Automatic 1111 chegando, versão 1.6. Está cheia de novidades, principalmente para quem gosta de Stable de Fusion extra large. E se você está afim de gerar aqueles videozinhos virais de dança usando o Stable de Fusion, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu ensino como fazer isso. É isso aí, pessoal. Vou indo nessa. Assista os outros vídeos. Até mais!